Tá aí? Aí não tens arma Nem arma nem vida Pode ser copinhos por trás Espera aí, espera aí Ah foda-se Já fomos Vá para a esquerda Vá para a esquerda Vá para a esquerda Vá matá-lo, queres falar-me Ele está lá, ele está lá, ele está lá Não está aqui? Não está, mas tens que lhe matar Era por trás da firebox, mano Vocês disseram Esquerda Eu apontei para a esquerda, podia ter visto mal Esquerda? É para isso que eu vou estar